Oi! Tem alguém aí? Eu só vou começar esse copilado de vídeo quando você se inscrever no meu canal, me seguir nas minhas redes sociais, que é o Instagram, o TikTok e o Kawaios. Anda, tô te esperando aqui. Pronto? Então vamos! Meu Deus do céu! Ô, minha senhora, minha senhora! Olha! Quantas horas? Ó, minha filha, você vai me desculpar, mas eu esqueci meu óculos lá em casa e não dá pra enxergar o celular sem meu óculos. Não, eu tô perguntando quantas horas falta pra você sair da minha frente. Desculpa, meu bem, desculpa. Ah, não, pelo amor de Deus! Algumas horas depois... Ô, Glória, maravilha! Sem fila nenhuma! Olha isso que maravilha! Próximo! Agora os três sabem correr, né? Pode vir, pode! Ô, vai entrar! Desculpa, moça, é que a gente tem atendimento preferencial. Ah, preferencial! Então eu prefiro que você pegue essa fila e enfim... Senhora, o que a senhora vai querer hoje? Então, moça, eu não vou querer nada não. Eu só saí de casa hoje pra irritar essa menina aqui. Mãe, vai tirar foto com o Papai Noel? Ai, minha filha, só vai você sentar no colo do Papai Noel, né, minha filha? Se eu for sentar no colo do Papai Noel, ao invés dele me dar uma balinha, é capaz dele me dar um cartão de convite à academia falando que eu tô gorda. Eu vou pedir pra ele uma bebê reborn e um hamster de pelúcia. Ah, não, minha filha. Pelo amor... Hamster de pelúcia? Não, esse trem me assusta. Por quê? Parece um rato? Porque parece você quando era um bebê. Ah, minha filha, sou bis, vai. Ei, ei, ei. Peraí, moça, com a consciência. É que é 120 reais a foto com o seu celular e 280 com a nossa máquina fotográfica. Nossa senhora, mas com expressão, é o quê? Já vem com presente junto? Ela quer uma bebê reborn, então eu tô no lucro. Não, não, minha senhora, é só a foto mesmo. Sofia, levanta daí. Vamos, vem. Não, não, não. Dá a mãozinha, dá a mão. Mas, mãe, eu nem fiz meu pedido. Ainda bem, né, minha filha? Se não, era outros 200 reais indo embora aí. Tá louco? Chega pra lá. Diz a mão. Com vocês, o quinto ano. Olha pra mãe. Aqui, ó. Manda bicho pra vovó, tô gravando. Isso, vira pra mamãe aqui. E qual é que é o Sofia aí? O meu é aquele ali. Ela tá linda demais, né, minha mamãe? Lindo. Nossa, lindo. E o que vocês pediram pro Papai Noel? Eu não preciso pedir nada pro Papai Noel, porque o Papai Noel é pobre. E meu pai é rico, o dono da Disney, o que eu quiser ele vai me dar. Mentira. Eu pedi uma boneca da Vandinha. Eu vou pedir uma Barbie. E ela tem asas de verdade, que voa de verdade. É muito legal. Não existe o Papai Noel. Gente, eu esqueci de enviar a cartinha. Eu pedi um carro bem grande. Ai, que amor. Nossas crianças discutindo o que pediram pro Papai Noel. E você, pediu alguma coisa? Eu quero um boy bem gato. Minha filha, Papai Noel traz presente. Não, milagre. E o que foi que você pediu, mulher? Eu pedi pra ele sarar a minha dor de cabeça. E você pediu remédio pro Papai Noel? Não. Que ele pega essas crianças e enfia tudo dentro daquele trenóis. Vai pra Polo Norte, pra bem longe de mim. Olha, mãe. Olha, mãe. Trenzinho. Trenzinho de Natal. Eu posso ir? Ai, minha filha. Com certeza você pode. Pode sim. Entra naquele trenzinho. Vai pra lá em Polo Norte, pra bem longe de mim. Nossa senhora. Ô, perninha de Sabiá, que eu não vou ter que deixar meu rim não, né? Perdão? Não, minha filha. Deixa eu te explicar. É que pra tirar foto do Papai Noel, era quase 300 conto, minha filha. Além de deixar o rim, eu tinha que deixar o olho da cara também. Não, não, minha senhora. Aqui o passeio é 50 reais. E vai mesmo pra Polo Norte? Polo Norte? Com a expressão, minha filha. Dá pra encher o combustível todinho desse troço e ir pra Polo Norte umas 5 vezes. Mãe, por favor. Tá bom. Você vai. Mas só dessa vez, hein? Pelo amor de Deus. Ó, você vai ficar sem a casquinha de sorvete. Só por causa disso. 50 reais, calma, pra onde é que a gente vai pagar com o preço desse? Toma, minha filha. Obrigada. Vai. Perdão, moça. É que ela tem que ir com a acompanhante, tá? Ah, minha filha. A acompanha... Onde você tá vendo a outra acompanha? A única acompanhante que tem é eu. Você não vai fazer subir nesse troço, né? É, mas a senhora precisa ir com ela. Vem, mãe. Vem. Vem. Oi, Suelen. Tudo bem, minha filha? Eu trouxe a sua filha pra brincar aqui um pouquinho. Ai, que gracinha. Vai lá brincar. E aí? E aí, feliz por estar aqui? Feliz, feliz. Eu não tô, não, né? É o ano inteiro aguentando vocês. Essa injeção de saco. Eu não suporto. Chega o final do ano, quando eu só quero um sossego. Invento a confraternização. É complicado. Sinceridade, né? Sinceridade, não. É apelo de socorro. Então, tá no carro? O quê? Sua cara de pau? Não, uns requisitos pra entrar. Ai, eu achei que era um convite. Não. Eu mandei junto com um convite. Três litros de refluxo, cinco quilos de carne, três pão de ar. Ah, tá explicado, tá explicado. Eu achei que era a lista de compras da festa. Não. A gente divide os custos com os nossos convidados, né? Afinal, é nossa empresa. Ó, certinha. Você tá certinho, minha filha. Só faltou um negócio. Nossa, mas o quê? Eu fiz os cálculos. Meio quilo de vergonha na cara. Vamos, Sofia? Bruaca miserável. Mãe, minha cabeça tá coçando muito. Mas é claro, da última vez que você lavou esse cabelo foi semana passada. Ah, claro que não. Ah. Então vem cá, deixa eu ver. Vem cá. O que foi? O que é isso? Eu achou um boi aqui dentro. Nossa senhora. Olhando pelo tamanho até parece. O quê? É piolho. Foi a Sofia, mãe. Eu tenho certeza. É pra já ir matando, minha filha. É pra já ir matando. Ai, mãe, agora. Pera aí que você tá desesperando a mãe. Pera aí. Deixa eu pegar o meu... Senta aí. Senta aí. Taca isso no cabelo. E esse aqui também. Esse aqui também. Só cuidado pra não pegar fogo, pelo amor de Deus. O meu não se segura, meu Deus do céu. Isso tá ardendo. Relaxa que é o espioio morrendo. Ô Sofia, vem cá. Onde é que você vai? Onde é o meu quarto. Eu vou vem cá com o meu amigo. Amigo? Pera aí. Mata a vila que eu adoro Coca-Cola. Falou, tia? Oi, Dani. Ué, amiga, meu nome não é Dani. Que Dani? Vai, a Dani... Que que é isso aí? É um palhaço ou a sua irmã? Sofia, sai daqui. Vai. Ih, ela... Não, amiga, disfarça. É porque ela é muito... Perseguição. Não, pera aí. Nossa, amiga, pelo amor de Deus, eu tive que vir pra dentro do banheiro. Ah, não, se preocupe, não. Não, pera aí. Que fedor. Bota na caíola, bota na caíola, bota na caíola. Essa é um lugar que ela não vai saber. Em Nânia, né? Fica caladinho, fica caladinho. Tá meia? Não, que demora. Cheguei. Pode falar, misericórdia. Minha filha vai despertar aquela lá, só vindo pro topo da montanha. Misericórdia. Não é possível, vai, mas continua. O que que você tava falando, vai? Você lembra da lua? Ah, não. Não é, Cris? Mas o que que seria isso? Sua irmã é uma atualização das fofoqueiras, misericórdia. Tá querendo ver Deus. Chegou, atrasada como sempre. Como você sabia que eu ia vir hoje? Tá de brincadeira comigo, né? Disfarça. Fiz até a sua bebida preferida. Hum, café? Não, chá de camomim. Hum, que veio fazer hoje? Achei que você já soubesse. Eu não gosto de spoiler. Eu vim saber se o Papai Noel vai me dar o que eu pedi. Ah, então quer dizer que a senhorita quer burlar o sistema? Não, não. É que eu pedi uma viagem pra Maceió comigo e com o meu hamster. Quem é que viaja com o hamster? O caso é que o hamster morreu e eu não quero ter que viajar com ele em forma de esqueleto. Tá rindo do meu hamster? Não, tô imaginando. O hamster de biquíni. Olha, é bem simples. É só você cancelar o e-mail que você enviou pro Papai Noel. E-mail? É, uai, e-mail. Papai Noel tá tecnológico. Não, eu enviei e foi cartinha. Ah, então nem se preocupa. Papai Noel não recebe mais cartinha. Ah, então tá tranquilo. Valeu, obrigada. Tchau. Deveria ter pedido uma vaga no hospício, meu Deus. Ave Maria. O que foi, mãe? Tô atrasada pra fazer minha unha pro Natal e esse Uber tá caro demais, meu Deus do céu. Ué, mãe, é o de carro? Não, não, minha filha. Imagina, é o de pássaro. Vão montar na cacunda de urubu e sai voando. Não, mas que engraçado. Não, né, mãe? No aplicativo tem opção de moto também, olha aí. E é mais barato, minha filha? Bem mais. Ah, então chama aí. Daqui. Pelo amor de Deus, tá achando que o dinheiro tá em água e essa missa? Ah lá, mãe, eu chego lá. Tchau. Boa tarde, patroa. Boa tarde. Só subir aí. Uai, moço, cadê o capacete? Ah, eu esqueci em casa. Sabe aí? É ali pertinho mesmo. Nossa senhora, misericórdia, moço. Se eu morrer, eu volto só pra te dar um cascudo. Você tá ouvindo? Pelo amor, eu vou bem devagar. Bom mesmo. Misericórdia, moço. Nossa senhora. Meu Deus. Amor de Deus, me solta, me desce, me desce, me desce. Calma, minha senhora. Já chegamos ali, ó. Tá bem ali o salão. Deu seis reais. Seis reais é uma bota na sua cara, filho do nego. Mãe. E o que que é? O embuste. Nossa, eu tô fazendo a maquiagem pro Natal. E eu logo vi por essa cara de patate e patatá, né, minha filha? Meu Deus do céu. Nossa, mãe. E o que que tu quer? Fala, Alô? Fala. Oxe, mas eu nem falei nada. Mas nem precisa, né? Dá pra ver por essa cara sua de pedinte? Me empresta o seu batom. Olha aí, eu não falei. Não, mãe, por favor, eu preciso. Tá lá na penteadeira, mas você me devolve. Me devolve. Tá, obrigada. Um minuto depois. Cadê meu batom? Cadê o meu batom? Eu falo, as pessoas pegam o sangue da gente e não devolvem no mesmo lugar. Ou casa que não tem respeito, não tem respeito nessa casa, meu senhor. Meu Jesus Cristo, mãe, eu ainda tô usando. Tá borrado aí, estranho seu. Primo, tá borrado aí, minha filha. Ai, é permanente essa merda. Fica sentada aí, Sofia, não mexe. Aqui, ó, veste aqui. Ah, não, mãe, essas bordinhas machucam o corpo. Um menino cheio das escolhas, né? Nossa senhora. Não, veste isso aqui, então. Tá, ó, vamos colocar esse vestido. Pronto. Mãe, eu acho que esse vestido tá meio apertado. Não, minha filha, que apertado o que? Isso aí te serve pra mais uns dois anos, relaxa. Tá pegando aqui. Pronto, meu amor, tá linda demais. Nenêzinho, dá uma mamãe, dá uma rodadinha aí pra mim ver. Que barulho foi esse? Mãe, eu acho que eu quero fazer cocô. Ô, meu senhor, você tem certeza que não é só um pum? Você espera eu te dar banho, te aprontar, te deixar linda desse jeito pra sentir vontade de cagar. Some daqui. Quer saber? Tá louco, não fica que nem que me paga. Alguns minutos depois... Mãe, terminei. Mãe? Mãe, cadê minha Baby Alive? Tá no baú, minha filha. Mãe, arrebentei meu chinelo. Me dá esse troço. Toma. Hã? Mãe, terminei. Hum, já tô indo. Mãe, cadê meu celular? Em cima da sua cama, do lado direito, perto do criado. Muda, minha filha. Mãe, cadê minha Barbie, mãe? A instante. Amor, cadê meu óculos? Tá na sua cabeça, marmota. Mãe, mãe, mãe. Meu Deus do céu, gente, pelo amor de Deus. É tudo mãe, ó, mãe, ó, mãe, ó, mãe. Vocês têm pai também, né? O pai de vocês ali. Não, e ó, vocês têm que agradecer pelo pai de vocês, não tem que comprar cigarro. Ó, pelo amor de Deus, chama ele, vai atazanar eles. Chega, me deixa embora. Algumas horas depois. Ô, pai, ô, pai. Você viu a mãe? Quer saber? Eu vou começar a fumar. Mãe. Fala, marmota, que foi? Eu quero fazer xixi. Olha, tá vendo? Antes de sair de casa, eu falei, vai no banheiro. Você foi, não foi. Como é que faz com uma coisa dessa? Fica só nesse tablet. Mãe. Dá vontade de te deixar fazer nas calças. Mas, mãe. Vem logo e não perde de mim. Entra aí. Mãe. E o que foi agora? Isso não é um vaso, é uma passagem secreta para o mundo invertido. Deixa eu ver isso. Nesse aqui, nesse aqui. Ah, espera aí, menina. Pronto, pode sentar. Hum, eu vou ter que sentar aí. Você prefere sentar nesse aí ou ver o Demogorgon saindo do mundo invertido? Mereço. Nossa senhora, gente. Banheiro horroroso. Cadê a onze para dar um jeito nisso aí? No caso, onze teria que ser onze produtos diferentes para poder fazer um cheirinho bom nesse troço que está fedendo a moto. Então, é Natal. E o que você fez? Ah, não. E não começa. Pelo amor de Deus, essa música. E o que você fez? Só faz lembrar das cagadas do ano. Por favor. Cala a boca, menina. Não estraga o clima, não. É Natal. 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 E vamos lá receber os presentes, minha filha? Se não for meia. Tem presente, mãe? Sim, minha filha. Papai Noel vai descer da chaminé agora. Vamos lá. Vem, vem, vem. Vem agora. Eu não sei nem mais o que é estranho. Chaminé no Brasil ou Papai Noel conseguir descer por ela? Oh, minha filha, você escutou? Sim. Entalou. Mas é só o que faltava. Deus do céu. Ô, Papai Noel, da próxima vez, você manera na cerveja e faz uma dieta para você passar nessa chaminé, pelo amor de Deus. Olha o que você fez. Nós desejamos a vocês um feliz Natal. Peraí. Mãe, cadê o papai? Vixe. Minha filha, escolhe logo, vai. Pelo amor de Deus. Ai, mãe, tá bom. Vou escolher de forma adulta. Unido, unido e salame mingo. E escolhido foi você. Mas como eu sou teimoso, eu escolhi esse daqui. Vai esse. Ó. Vem. O quê? Aquela menina ali me bateu. Fica calma que eu vou resolver. Esperem que essa menina vai ver. Tá. Perninha de sabiá. Pedala, Robinho. Corre. Eu tô estudando advocacia. Ah, tô confirmando onde eu estacionei meu HB20 branco. Eu tô fazendo odontologia na faculdade. Nossa, que legal. Eu me formo em direito ano que vem. Tô adorando. Custa. Gente, eu vou contar uma piada. Pai de Pedro tinha cinco filhos. Pata, peta, pita, pota e... Pedro, né? Ah, nossa. Vocês não sabem nem brincar. Ô, garçom, me vê um todinho aqui pra me afogar a mesma água. Nossa, que dente torto. Meu Deus do céu, vamos que eu tenho hora. Ô, minha senhora. Que senhora o quê? Bom, senhora é sua avó. Nossa. Desculpa. Assim, ó. Você sabe ler essas letrinhas aqui? Essas letrinhas miúdas? Me ajuda aqui. É que eu não tô entendendo. O que que foi? O que que foi? Eu tô devendo alguém? Tá, meu filho. Você tá devendo sim. Tá devendo ao saneamento básico de esgoto da cidade. Uma explicação. Ah, explicação. Eu não entendi, sim. Da rede de esgoto existente em você. Eu não entendi, não, moça. Eu não entendi. Nossa, do céu. O que que foi? O que que você leu aqui? O que que você leu? E aí, que o senhor precisa urgentemente mascar um chiclete. Pimenta? Não, meu filho. Pimenta não resolve, não. Tem que ser só da cáustica. E acabei de lembrar que eu sou diabético. Ah, tá explicado. Caiu os dentes e não deu pra fechar a ferida, né? Hã? Não, meu filho, nada não. Que pecado. Ah, moça, então eu vou contar a história pra você. Como é que eu fiquei com diabetes? Hum. É uma longa história. Hum. É que eu comia muito dor. Ixi. Gisele, onde você vai? Vou ali, mãe. Ali onde? Vou tomar sorvete com a Judite, mãe. Leva blusa de frio. Ah, mãe, pelo amor de Deus. Olha lá na janela. Solzão de 40 graus lá fora. Que que é isso? Leva blusa porque vai chover. Ah, não, mãe. Tá muito quente, nem... Então leva sombrinha, menina. Deus que me leve sombrinha. Parece velha andando na rua. Tá bom, então. Não leva. Mas se gripar, eu não vou cuidar. Anota o que eu tô te falando. Aí tá bom, mãe. Eu não vou gripar. Relaxa, tá bom? Tchau. Tá certo, então. Eu avisei. Hã? O quê? Ah, não. Ah, sim. Trorro. Droga. Aqui, ô, marmota. Toma pra você aí. Ah, não, mãe. É de quê? Chá de cebola, mel, açafrão e alho. É, é. Toma, eu te faço engolir. É, é. Logo, nossa senhora. Mãe, é verdade que cada cor no ano novo tem um significado? Sim, minha filha. Inclusive, eu acabei de passar seu vestido branco, tá lá em cima da sua roupa. Vai botar pra gente pro ano novo, pelo amor de Deus. Tá bom. Qual o significado da cor vermelha? Paixão. E do amarelo? Dinheiro. Mas o dinheiro não é amarelo. Aí, tá aí, minha filha. É tipo milho em lata, sabe? Que ele é milho verde, mas ele é amarelo. Entendeu? Ah, e o azul? Milho azul, menina. Não, mãe. A cor. Ah, sei lá. O rosa é o cheio. E o quê? A vovó. E chamaram? Rosa. Hum, gostei. Algumas horas depois. Vamos embora, povo enrolar. Vai esperar da meia-noite. Calma, embuste. Eu só tô colocando meu... E essa roupa preta, você tá ficando maluco? O que que tem, mulher? Roupa preta atrai coisa ruim ou infeliz. E como é que vocês são? Ué, aconteceu comigo. Passei esse ano novo todinho de preto, cabeça aos pés. Me fala, sua mãe vem visitar a gente toda semana. Nossa senhora. Como é que é? O que eu tô fazendo, mulher? É alvejante, embuste de preto. Você não vai passar. Vamos, gente. Vamos. Peraí, mãe. Ai, meu Deus. Mas o quê? Me espera. Minha filha, você tá fantasiada de arco-íris, é isso? Ué, a senhora não falou que cada cor tem um significado? Eu tô precisando de tudo, então eu vou vestir tudo mesmo. E aí? Meu Deus do céu. Vamos. Sofia, Sofia, sai desse sofá que você vai comigo fazer as compras do Reveillon. Vamos. Ah, não, mãe, mas tá passeando o barco, o Natal perfeito. Não me interessa, Natal já passou. Vamos logo que eu não quero perder o show do ano novo. Será que lembraram de descongelar o Roberto Carlos? Cala a boca, Marmota. Só Roberto Carlos faz essas músicas lindas. Não essas porcaria que vocês ficam escutando de hoje em dia, não. Nossa, vamos. Algumas horas depois... Mãe, 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 eu queria ir naquele carrinho ali. E será que te cabe dentro daquele negócio? Cabe. Vamos. Entrou. Ótimo. Maravilha, agora eu posso comer. Mãe, mãe. Vou pegar um ovopato que vai botar no arroz. Ai, não, mãe, eu não gosto de ovopato. Parece bisouro. Você também parece bisouro e eu lá te odeio? Claro que não. Para com isso. Para com isso, Sofia. Ah, eu tô te avisando pra parar. E o barraco continua na parte 2. Ah, finalmente em casa. Mas que que é isso, homem? Ah, não, aquele arroz com vapaça lá me deu pra uma dor de barriga. Nossa, você que é um menor renda. Mãe, me dá uma caneta. Pra que que você quer uma caneta? Ué, pra mim escrever minhas metas de 2023. Ah, eu também quero. O que é que você já escreveu? Eu já escrevi ficar rica. Ah, então vou colocar mais um. Qual? Qual? Ganhar na mega cena, porque é só assim. Nossa, mãe, tem um pouco de fé em mim. Fé eu tenho em Deus, em você eu tenho em espera. A espera? Esperança que o milagre aconteça. Porque nem o prato que você come, você lava. Mãe, me ajuda a escrever minhas metas? Claro, minha filha. Bote aí. Não fazer xixi na cama nunca mais. Ai, moço do céu. Não tô num banho desde o ano passado, hein? E você não acabou de vir do banheiro, homem? É, falando em metas, qual que é a sua? Minha meta primeira e única é ser feliz. E o que que você pretende fazer pra alcançar? Um ano todinho sem ver minha sogra. Ah, mas você vai ver. Tá vendo? Já levou a primeira costa do ano. Ah, não, mãe. Não começa. Esse ano eu quero começar zen. Zen? Zen volume alto na minha cabeça. Mãe, você gosta de visita? Não. Vixe, o que que é? Lembra que eu te falei que a Judite começou a namorar? Lembro. Então, mãe, eu chamei eles pra almoçarem aqui. E por que que você fez isso, criatura? Eu quero conhecer ele, ué. Não, mãe. Não é nada disso, não. É só pra mim ver se ele é um cara perfeito pra minha melhor amiga. Tem uns negocinho pra te falar. Manda. Desde quando você virou entrevistadora de RH? E outra coisa. Eu não preciso de um perfeito, não. Pra Judite, qualquer raleazinha é perfeito. Ô, menina, baixa, ferro. Nossa, mãe, não fala assim dela, não. Ela acha que eu tô elogiando. Algumas horas depois. Ih, mãe, eles chegaram. Ó, abre lá pra eles. Já vou começar a rezar agora. Ai, tô grata. Ai, meu Deus do céu. Só por Deus mesmo. Ai, Senhor. Oi, dona Lília. E aí, parça? Pode entrar, né? Com licença. Oi, princesa. Aqui, meu boy. E aí, tio? Tranquilo? Bate aí. Peraí, peraí. Assim, ó. É. Hum. Mano, eu tô com maior larica aqui. Também, fio. Eu também tô aí, ó. O almoço já tá pronto. Já tá pronto. Gisele, me ajuda. Vem, bora. Tá, mãe. Já vou. Eu não tô acreditando nisso. Que? Como é que a Judite faz um trem desse, mãe? Pelo amor de Deus. Pois é, né, minha filha? Aprende com ela. É o quê? Cê é louca, mãe? Adobes cria. É contagioso. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Meu Deus do céu. Quem foi que pegou meu chinelo, hein? A Ave Maria. Olha lá, bem no pé da criatura. Ô, Sofia, taca a chinela aí que eu vou tomar banho. Tá bom, pera aí. Aqui, ó. Meu Deus do céu. Não, Sofia, desvira. Desvira. Por quê? Anda logo, menina. Cê não sabia, não? Existe uma crença por aí que se você deixar a chinela virada, a mãe da gente, ó. Anda logo, desvira isso aí. Ah, não. Algumas horas depois. Mãe, a gente vai... Oxe, meu Deus, mãe. Que resumido, não tá chorando? Meu Deus, mãe, é doida. Minha casa é de louco. Oxe. Mãe, o que você tá fazendo? Tô tentando pegar essa toalha ali em cima do guarda-roupa. Nossa senhora. Vixe. Ô, cabada, reunião dos famílias. Ah, não, mãe, nem... Ih, rapaz, bateu o carro. Como é que é, Ebney? Tá falando que eu sou ruim de dirigir? Longe de mim, meu bem. Longe de mim. Você é tão cuidadosa no trânsito que anda 20 quilômetros por hora só pra não bater em ninguém. Fim, fim. Ô, Muki, você fica quieto. E ao invés de ficar me criticando, por acaso, você sabe que dia que é amanhã? Se eu não lembro, é porque não era importante. É aniversário da Sofia. Ih, babu. Então, vai ter festa. Eba, adoro festa de criança. Por quê, menina? Oxe. Ué, tem docinho, tem salgadinho, tem bolinho. Hum, delícia. Mas eu acabei de receber uma ligação aí e os meninos amiguinhos da escola dela, ninguém vai. Uai, por quê? Porque tá todo mundo com piolho. Vixe, mãe, agora. Uai, eu tenho uma ideia aí. É só chamar minha mãe pra vir. Poxa. Aguardem a parte 2. Ei, hoje é meu aniversário. Quanto do céu, socorro, Jesus. Ó, Ebney. Fui, mulher. Liga na venta, vê se o bom tá pronto. Meu nome não é Ebney. É amor pra você, tá bom? Ô, mãe. Eu chamo Diogro de Bigode, se eu quiser. Mãe, é pra encher os balões? É. Amor, liguei lá, o bolo tá pronto já, tá? Ô, meu Deus. Graças a Deus, aleluia. Pois é, mas aí ela não vai poder trazer porque o carro dela estragou, você acredita? Ah, meu Deus do céu. E agora, como é que nós vai fazer? Deixa eu ir buscar? Como? De carro? De carro? A chave tá lá em cima. Iba! Opa, me livre. É, Ebney, aonde é que você vai? Eu ia dar uma cochilada ali, mulher. Vai encher os balões. Agora. Ah, ô, mi. Algumas horas depois. Hum, que cheiro de peido é esse? É o cheiro de peido da minha mãe. Como é que é, ô, mi? Não falei. Mãe, sogra? Continua no próximo episódio. Assista, por favor. No episódio anterior. Hum, que cheiro de peido é esse? É o cheiro de peido da minha mãe. Como é que é, ô, mi? Não falei. Mãe, sogra? Sou sua mãe não, minha filha. Ô, meu filho. Ai, que saudade. Oi, minha filha. Cadê a princesinha de vovó? Vovinha, vovó chegou. Vem cá. Vovô! Oi, princesinha de vovó. Que presente. Mãe, eu vou te abrir. Pode, meu amor, vai. O tab de novo. Obrigada, vovó. É, minha filha. Pra você criar conteúdo na internet. Ganhar seu próprio dinheirinho. E não ficar encostada que nem o seu pai. Ô, mulher sem ninguém. Respeita. Tá faltando a pipoca. Eu sustento a minha família. Tem canal na internet? Não. Tá vendo? Então, amor de... Vamos sentando, vamos sentando. Vem, mamãe. Minha filha vazia. Cadê o bolo? Suzele foi buscar, mãe. É, seguro. Claro, mãe. Demais a conta. Ela dirige bem demais. Que isso? É uma bombada? Ai, meu Deus. Olha a pessoa. Corre. Minha filha, vim cá. Vim cá ver o presente que o pai comprou. Deixa eu ver, deixa eu ver. Que ó. Vim cá ver o presente que o menino. Diga, mas eu vou matar vocês. Estou aí. Minhas próteses. Vim aqui pra nada mesmo. Ah, não. Sofia, coloca no Devozes aí pra mim, por favor. Ah, mãe. Meu Deus. O que que é, minha filha? Esse aí canta ruim, né? Eu acho que ele não... Não, mãe. Não é isso, não. E o que que é, então? O cara lembra da Judite? Sei. Lembra daquele assunto. Tenho altas fofocas. Vou chamar você de plantão da Globo, minha filha. Cada hora com a notícia diferente. Sabe o Marcos? Ele... A Sofia aí. Ai, não, mãe. Mas eu não tô nem prestando atenção. Sofia, você não engana ninguém, tá bom? Ai, mas eu quero saber da fofoca. Não. É assunto pra gente grande. Gente grande? Então vamos pro quarto. Vamos, vamos. Algum minuto depois. Não, mas a menina não tem mãe, não. Não tem família pra cuidar dela, não. Nossa, como é que faz o... Ô, Sofia! Que? Agora eu posso? Hã? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Quem e a Ele. Meu Deus. Meu Deus.